Nenhum momento em abandonar a seleção, como também apareceu na reportagem do Jornal Record, que ele é o capitão, que mostrou mais uma vez o seu profissionalismo, entrou no jogo no final quando o Fernando Santos chamou, enfim, tentou botar aquele pano quente, mas é evidente que se a federação está nesse ponto de até divulgar oficialmente uma nota para tentar acalmar os ânimos, é sinal de que alguma coisa está muito quente ali da porta para dentro, que nós vamos ver já já, tem entrevista coletiva, 15 minutos de treino para a gente ver. Agora, de oficial também, né, Mário? É bom a gente falar que a Federação Portuguesa confirmou que o Nuno Mendes, que a gente já sabia, lateral esquerdo com uma lesão muscular, já voltou para o Paris Saint-Germain para continuar o seu tratamento, e o Danilo Pereira, né, que fraturou três costelas aqui durante um treinamento, nem foi no jogo, ainda tinha uma remota possibilidade dele melhorar e jogar esse Mundial, não vai, também já foi liberado, Portugal segue com 24 jogadores, 24, viu, Mário? O Cristiano Ronaldo, pela Federação Portuguesa, não vai abandonar, mas não está em bons termos com o Mr. Fernando Santos, não, viu?